Chegou setembro, velho, na moral eu odeio setembro, puta que p... É, suspeiteiro! Foi a intro mais sincera que eu já... Chegou o setembro. É também conhecido como o pior mês. E sabe por quê? Sim. Porque tem o nofebre setembro. Nem sei falar, viu? Caso você não sabe o que é, você não pode... Bater uma... Mas que porra é? E também tem o desafio. Tem que ficar um mês inteiro sem... Iiiih! Ponto, que inscrito! Tô lascado! É fio de cor, cara! Então já sabe, né? Nada de entrar em site impróprio. Ah! Tu não manda dormir? Mas fudei! Agora é sem zoeira mesmo, tá ligado? Setembro também é o mês do setembro amarelo. Que é a prevenção ao suicídio. É, eu tive que colocar distorção na voz. Porque você sabe como tá o YouTube, né? E se eu deixasse sem distorcer a voz, o YouTube entenderia que é um assunto... Violento e etc. E eu não posso deixar, porque senão o YouTube me fo... Então, se você tiver com algum problema, busca ajuda profissional. Ou se você quiser falar com alguém, pode me chamar, tá ligado? E tamo junto. E agora, bora pros memes! A gente vai reagindo alguns memes sobre no... Noflap setembro. É isso aí, então vamo lá. Então vamo lá, é... Vamo reagindo e o link do vídeo que eu vou tá reagindo vai tá aí na descrição e é nóis. Isso que chega um dos... Primeiro de setembro. É estranho de foda. Seu baba-ovo, te dá um jeito aqui. Vamo te dar um jeito aqui. Mano, você tá vendo que eu tô aqui de óculos, tá ligado? Tô tudo preto. É porque eu tô de luto. Porque, infelizmente, a gente não vai poder... Mas, peraí. Se você for um pouco inocente e você não entendeu... É porque eu falei... A GENTE! E se você pensar um pouco... Não fica uma parada muito legal, tá ligado? E se você ainda não entendeu a referência... Noflap setembro, não pode... E eu ainda falei A GENTE! Entendeu? Se eu fecho os olhos... Os olhos e a mãe de dedão... No caralho... Sempre tem que ter meme com a... Aí não, galera. Aí não, né? Isso chega primeiro de setembro, né? Complicado, né, galera? É complicado. Hoje eu vou bater uma... Hoje não. Vira o mesmo, olha a mão, mano. É uma parte dos feitos. Isso que chega setembro, mas você namora. Eu não namoro. Cara, bateu mal depressão aqui, mano. Meme é pra fazer a gente te rir e o cara fica triste, mano. Aí não, tá ligado? Aí começa setembro, aí você está pensando em um outro. Nossa Senhora! Eu saio de cabeça erguida, fiz o que eu pude, não consegui. Desejo boa sorte aos meus amigos, aos meus queridos amigos, que seja tudo bem. Amanhã eu tiro perdão, eu peço perdão também por não ter conseguido. Tem duas possibilidades, conseguiu ou não? Eu não consegui, não deu. Mais um dia no país da putaria. Tô falando de nada. Os trecos nada a ver. Mano, no final tem a minha califa ali. Quando acaba o mês de setembro? Que? Meu Deus. Mano, os caras fazem diferença nos trecos nada a ver, velho. E continuo na capa, né? Olha o salameia, mingueta. Oh, 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 oh. Então é isso. O vídeo ficou pequeno, eu sei. Mas... Que isso? Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá ligado? Vai ajudar muito o canal. Se você é a primeira vez que está passando aqui no canal, se inscreve. Vê meu último vídeo que vai estar passando aqui. E compartilha o vídeo que vai ajudar muito o canal, tá ligado? A crescer. E como sempre, um forte abraço. E eu vejo vocês até o próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, 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 tchau.